Música As certidões negativas que atestam se uma pessoa está em dia com os impostos federais vão agora passar a fazer parte de um único documento. A medida começa a valer a partir desta semana e tem o objetivo de desburocratizar o processo e diminuir os custos de emissão. Antes o cidadão precisava de duas certidões negativas diferentes. Uma para comprovar a regularidade com a Previdência Social e outra para os demais tributos. O prazo para pedir a certidão também mudou. Agora não é mais preciso esperar 90 dias depois do término da validade de uma certidão para solicitar outra. Uma nova certidão negativa pode ser emitida a qualquer momento. Para isso basta acessar a página da Receita Federal na internet. De Brasília, Carolina Rocha. De Brasília De Brasília